Arte, beleza, moda e negócios. Lady B TV Show, com a apresentadora Danielle Bujão, onde você é o nosso convidado. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Lady B TV Show. Eu sou a Danielle Bujão e o assunto de hoje será maquiagem vegana. Temos aqui Paula Dufo, ela é proprietária do Shine On Me by Paula e vai nos falar um pouquinho dos benefícios do uso de produtos veganos. Olá Paula, tudo bom? Obrigada por ter você aqui hoje com a gente. Bom dia! Então me conta aqui, que eu gosto de ir bem direto ao assunto. Como você chegou à linha Shine On Me by Paula? Como todos nós sabemos, com o lockdown, eu também contei uma empresa de comidas fit e todos os produtos que eram usados. Eram naturais, orgânicos. Então daí veio a ideia da maquiagem vegana. E na época do lockdown, como todo mundo estava em casa, não tinha o que fazer, não podia sair. Não, em momento algum você foi e criou a linha Shine On Me by Paula. Então, eu me conto um pouquinho mais a respeito dos benefícios dos produtos veganos. E a diferença entre uma maquiagem vegana para uma maquiagem normal, os produtos veganos não são usados em animais. São produtos com a vitamina A, com a vitamina E, aloe vera. Adoro aloe vera. Todas as circunstâncias. Isso. E a diferença é que não somente não são usados em animais, mas também são bons para a sua pele, né? E também você até mencionou aqui em off, né? Que tem os ingredientes como o chumbo, né? Parabéns. E o formol, né? O famoso formol. Que eles são prejudiciais. A pele... E a pele absorve, vai para o sangue, né? Sim. Foi o que você falou. Então, 60% do que a gente aplica no nosso corpo vai diretamente para o nosso... Para o sangue, né? E ele pode não causar, mas pode dar propensão para ter câncer e outros tipos de pele, né? Sim. De problemas na pele. E me conta mais, então. Então, você veio com a linha toda. Você... Como é que foi? E me conta o passo a passo. Você estava sentada no seu sofá, olhando para o teto e você falou assim, nossa... Quero alguma coisa relacionada à beleza. Quero a mim. Quero ajudar as mulheres. Quero ajudar as mulheres. Que seja uma coisa que eu possa estar feliz e fazer alguém feliz, ajudar mulheres. E eu já estou já no comércio de beauty, né? Então, para mim foi mais fácil. Então, assim que eu comecei a testar os produtos, eu procurei uma distribuidora... É, me conta essa parte. Aí você correu atrás, né? Correu atrás. Falei assim, nossa, é agora. É agora, vai ou vai ou vai. Adorei. E eu fell in love com o precário. Os primeiros, quando eu tive que testar todos os produtos e ver tudo certinho. E quanto tempo tem? Foi assim, foi um baby, né? Para nascer. Demorou um pouco. Foi uns dois meses, na verdade. Já, já nós vamos mostrar os precários. E eu, assim, não somente a make-up e a vegana, como eu tenho muita alergia, eu pensei também nisso, sabe? De uma coisa que não pudesse ser uma coisa anti-alérgica para as mulheres. E eu acho que beleza, beauty é tudo. Sua make-up está linda. Toda by Paula. Eu não tenho jeito de falar, não. Eu não sei fazer maquiagem. Não, está ótima. Mas eu dou meu jeito. E daí você começou com, qual foi o seu primeiro produto, assim? Eu sei que não foi uma linha. Você começou com uma linha já toda ou começou com peças? Comecei com, primeiramente, foi os batons. Esse batom, ele é o xodó das mulheres. Ele vem com lip liner. E como foi lançado em dezembro, logo na época de pandemia, ele não saía na máscara. Então, foi uma coisa, assim, sabe? Muito bacana. E só de saber que você está colocando uma coisa nos seus lábios. Que você não está ingerindo... Especialmente o batom, né? Batom lipos. Principalmente que você sempre está... Qual foi a pesquisa? Era 32 gramas. 32 gramas. As mulheres ingerem por ano. Por ano. Imagina. Imagina você ingerindo aqueles químicos, né? No seu corpo. No seu corpo. Então... E quais os ingredientes? Shea butter, coconut oil, baraminhi, baraminhi... É, eu sei que eles usam muito em vegan para... Be, né? Sim. Todas as caixinhas vêm com todos os ingredientes. Tem todos os selos de cruelty-free, paraben-free e vegan-friendly. É bem bacana, bem legal. Eu trouxe para você também. Ai, obrigada. Vou usar, vou usar. No próximo bloco a gente vai usar. E aí me conta. Aí você criou o batom. E aí depois... O batom, depois do batom foi só engajando outras coisas. A paleta, né? Já, já. Vou mostrar a paleta. O blush, a foundation. E esse aqui também é muito maravilhoso. Mara, mara. Eu amo esse. Esse é um shine. A gente gosta de brilhar, né, amiga? Nossa. Até de dia eu uso isso aqui. E à noite eu uso ele aqui também, assim, no colo. Aqui, assim, para dar um... Dar um glow. Dar um glow. E esse é o highlighter, né? Famosinho highlighter que toda mulher não vive sem, na minha opinião. E eu trouxe dois depois do sucesso do batom. Veio também o eyebrow pencil. Ai, nossas favoritas. E ele tem o brush. Aí depois veio também o eyeliner. A gente faz aquele famoso gatinho, né? Uau, e tudo para bem frio. É. E veio o batom também, bastão. Porque não são todas as mulheres que gostam do batom líquido, entendeu? E tem esse, que ele também pode ser usado como uma sombra. Ele é um shine também. Ele é dourado. Pode ser como batom também? Pode ser como batom. Me conta, então. Aí você criou a linha e aí você testou todos os produtos. Sim. Até você chegar ao produto final, que foi o que você... Que mais se identificava com você. Sim, sim. Claro, né? E daí qual foi o outro processo? Daí você começou o marketing, aí você começou a fazer projetos, fazendo eventos. Fez, fiz tudo praticamente sozinha. O website está up and running. Qual que é o site? Você quer falar o site já ou você quer falar no final? Shine on me by paula.com Shine on me by paula.com Sim. E os preços são acessíveis? Exatamente. Isso que eu ia falar. Os preços são excelentes. Eu queria uma coisa assim que, já que era todo mundo na pandemia, estava todo mundo comprando tudo online. Eu queria uma coisa bem acessível para todas. E não só isso. Eu tenho uma coisa para falar. Eu tenho Women Empowering Women. Eu tenho uma parceria com oito mulheres. Em que a gente tem um desconto para todas vocês. Para todo mundo que entra no website tem um desconto. Ou você ganha 10% free, ou 15% off. Ou você ganha um shipping free. Então, nós estamos todas unidas para... Ai, perfeito. Perfeito, lindo. Eu vou chamar os comerciais e já já a gente volta com Paula Dufo e a gente vai provar todas essas maquiagens e mostrar para vocês. Sexy, seductive, and beautiful. Looking for a professional and talented photographer? Danielle Bujan specializes in capturing flirtatious and tasteful images for yourself or your partner. Located in South Florida, Danielle really knows how to bring out your inner beauty on a shoot. Visit her website at www.daniellebuljan.com Or call her at 561-305-2241 to capture your most desirable moments. The following program and opinions of the hosts or guests do not necessarily reflect the opinions of the staff, management, ownership or sponsorship of Ant Media Productions or its affiliated partners. E já estamos de volta aqui com Paula Dufo e agora é a parte principal, que nós vamos testar todos esses produtos. Já vamos falar agora desta palette. Tem todas as cores que você precisa para day and night. Pode mostrar se você quiser para aquela câmera. A pigmentação é maravilhosa. Deixa eu mostrar enquanto você fala. Fala, Paula. Eu uso muito esse para debaixo da sobrancelha. Eu uso, estou até usando hoje esse mais... O gold, né? Mais shiny. Mais shiny, mais claro. E como eu estou vendo aqui, a gente tem Frosty e temos também o Matte, né? Sim. Porque eu adoro o Matte. Sim. Todas as maquiagens são Matte. São Matte. Porque o Matte, para quem não sabe, ele não acentua as linhas. Exatamente. Então, aí já mostramos aqui o paleo. Adorei essa cor aqui também. Essa cor está maravilhosa. Essa aqui, ó. Essa. É mais ou menos a cor que eu estou usando hoje. E temos também, agora eu vou mostrar as cores dos batons. Olha isso. Fala um pouquinho para a gente, igual você tinha falado. Tem o produto... Quais são os produtos? Os ingredientes. Eu amo o coconut oil. Esse é o batom em bastão. Esse é o batom... Não dá aqui, deixa eu pôr aqui. Esse é o de bastão. Esse é o de bastão, como todo mundo está vendo. E o coconut oil, né? Que é o benefício dele é de hidratação. 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 Ninguém quer um lábio rachado. Não. E eles são matte ou eles são cremosos? São. São matte. Todos eles são matte. Inclusive eu estou usando ele. Ai, fantástico. Vamos mais, vamos mais. Agora, esse aqui, esse aqui é o quê? É o mesmo? Esse é o lipstick with lip liner. Ai, amei esse. Vou chegar bem... Vou tentar chegar perto. É o que lindinho. Isso. Olha isso. Fala aqui, ó. Esse. Fala um pouco aí do batom. Esse batom com o lip liner. Ele é líquido. Aí você passa o liner. E o liner, ele é a mesma cor do... A mesma cor do... Do gloss. Do gloss. É. Não tem verde? Esse verde não é... Esse é por São Patrick, né? Não, não trouxe. Não trouxe. Não tem. Você sabe que eu sou diferente, né? Se tivesse um preto, eu já estava pondo. É. Vamos providenciar um preto. E você tem todas essas cores no seu website? Tenho. Tenho. Tem alguns que já estão sold out. Qual que é o mais popular? O mais popular são os mais clarinhos. Ah. Os nudes. Os famosos nudes. Os famosos nudes. São os mais claros. Então, você não precisa somente contornar os lábios, como você pode pintar o lábio todo e pôr o gloss em cima. E durará mais. Na certeza. Dura mais. Amei essa parte. Adorei esses flanfletos aqui. Adorei isso aqui. Agora, eu vou testar primeiro. Não. Primeiro, eu vou mostrar as cores. Depois, eu vou testar. Porque uma coisa que eu mais tenho dificuldade é encontrar base. Base. Base, é. Principalmente aqui na Flórida, que você toma sol. Aí, metade do ano, você está um pouco mais morena, outro mais clara. E aí, eu sempre compro duas e fico mixando. E aí, sempre, às vezes, tem um babadinho. Eu trouxe várias cores do... É, olha aqui. Esse é a foundation, né? Esses são os... As cores são os tons mais claros que eu tenho. E eu também faço a mesma coisa como você falou, Dani. Eu misturo. Aham. E eu tenho os tons que eu uso. Tem um que eu uso mais de... Eu uso à noite e tem um que eu uso de dia, né? E eles são o quê? Matte, shine, hydration, o que que é? Matte. E são os mesmos ingredientes? São os ingredientes. Então, o seu main ingredientes é o coconut oil. É o coconut oil, shea butter, vitamin A, vitamin E. O main ingredientes, é. Deixa eu testar agora pra ver a textura desse babado. E eles vão com número ou é nome? Nome é número. Que eu vejo que umas make-up tem aqueles nomezinhos mais bonitinhos. Fora que você está colocando uma coisa na sua pele, que é natural, né? Gente, gostei muito. Shine on me, by Paula. Olha, a cobertura dele é o quê? Medium? Diria a medium, né? Medium, é. Média, né? A cobertura. Eu uso o two. É. Eu uso o two e o dois de set. Aí você mistura os dois, perfeito. E eu vi aqui também que você tem, isso aqui é os highlighters, né? Que você cortou no primeiro bloco. É, os highlighters. E esses highlighters, como que você disse, é, eu, às vezes eu suger, né? Eu dou sugestões também pra clientes que pode misturar um pouco o highlighter com o body lotion, né? Com o seu creme corporal, que fica muito legal. Que deve ser legal também com o seu produto, né? Com certeza, absoluto. Conta um pouquinho sobre eles. Nós temos aqui o amarelo, que é o gold, né? O gold. E esse branco aqui que eu nunca sei, onde eu ponho? Todos são os mesmos, só que mudam os tons, né? Esse, nesse caso aqui, seria pra combinar com batom verde? É. Brincadeira. Carnaval, né? Brincadeira. Marie Grace também. O número dois é o que eu uso. O número dois é o mais populoso. O mais populoso. O número um e o dois. Eu vou dizer, o seis também é maravilhoso. Esse aqui parece ser bem legal. É. Todos são, amiga. Nossa, lindo. Esse aqui numa morena deve ficar maravilhoso. Olha só, olha isso. Deixa eu ver esse babado. Uau. E você também, olha só, eu tenho várias ideias, né? Porque eu amo maquiagem. Você pode colocar também, vou supor que você não tá usando o make-up, resolveu levantar pra ele no Publix, né? Fazer umas compras. Aí você já pode passar o seu highlight, mascara, prontinha. Então, eu uso maquiagem todos os dias, Dani. Então, eu optei mesmo por uma linha que fosse mesmo vegana e bem natural e saudável. E aqui agora nós vamos mostrar pra quem gosta, eu já tava de cabeça pra baixo, é os shades de blush. Me fala do blush. Ah, o blush. Fofo. Seu favorito aí da sua linha maravilhosa. Favorito é o peach. Ah, e todo mundo, né? Peach é peach. É o peach, é o que dá aquele rostinho assim de menininha. Ou something else. E tem vários tons, várias cores. Mas aí vai do gosto da pessoa também, né? Tons mais claros, ou tons mais escuros. É, que o peach, ele vai com qualquer skin, né? Qualquer cor de pele também, que é muito legal. Exato, e depende também da situação, do horário que você vai sair, a roupa que você tá vestindo. E alguma dica, sim, você tem? Pra quem usa os produtos, tipo assim, usar uma moisturizer antes dos produtos, usar uma... Ah, sempre, sim, claro. O cuidado com a pele é muito importante antes e depois, né? Porque eu sei que é muito importante o esfoliamento, né? Facial. Você tem que tirar lá os dead skin pra... E esse é um projeto pro futuro da China. Olha, 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 vamos contando já, vamos contando já. Então, projetos do futuro. Projetos futuros, se Deus quiser. Vamos ter o make-up remover, vamos pegar o sabonete, lavar o rosto. Vamos ter o cuidado do antes e depois da pele também. E isso é muito importante. E a gente tem data pra isso, assim? Surprise, surprise. Então, e pra as pessoas... Vamos falar de novo. Pra as pessoas adquirirem os seus produtos. Vamos dar o website de novo. Sim, o website é www.shineomebypaula.com Bom, e o Instagram já tá aí, né? O Instagram já tá aí. No bottom. E você também pode contactar Paula pelo Instagram, né? Mandando um direct pra ela, se você quiser mais informações sobre o produto. Tá bom? Obrigado, Paula, mais uma vez. Obrigada por estar aqui. E te desejo muito sucesso, claro. E quando tiver mais produtos, eu quero que você volte. Sim. Tá bom? Com certeza. Obrigado a todos. E até a próxima. Arte, beleza, moda e negócios. Lendby TV Show com a apresentadora, Danielle Bujão.